Gente fina, já deixa seu like antes do vídeo começar, assiste o YouTube e compartilhe esse vídeo. Yo, teronomai no minda! Como ninguém se importa com o que eu falo, só com o que eu faço com a mão, que diferença faz se você entende o idioma ou não, certo? Primeira coisa, é que o primeiro vídeo que eu fiz falando sobre Bíblia no canal, o 97 lá, algumas pessoas escritas falaram, nossa, como é que você acredita na Bíblia? Isso aí é coisa falsa, completamente manipulada, nada disso daí é verdade. Bom, eu estou postando aqui um vídeo número 13 do Walter Veidt, em que ele explica a batalha das Bíblias. Sim, 99% das Bíblias que vocês encontrarem lá fora vão estar modificadas, vão ter uma palavra, mas eu garanto que esse vídeo é um estudo completo sobre qual delas é o texto tradicional. Então, aquele que foi escrito originalmente, só traduzido letra por letra, parágrafo por parágrafo, então, existe sim uma Bíblia que você pode confiar como texto tradicional. Ela é a King James inglesa. Agora, não confunda com a King James em português, isso não tem nada a ver, entendeu? São cópias totalmente modificadas. A equivalente em português é a ACF, e eu vou deixar um link na descrição, caso vocês queiram entender esse artigo, porque a ACF é equivalente, ok? Outra coisa é que esse é só o meu entendimento, é o que eu passo para vocês. Deus me livre de dizer para vocês, eu sou o dono da verdade, o que eu falo é o real, eu represento a terra plana, e quem não concorda comigo, não fecha com nós. Então, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. Água, fonte da vida, né? Todo mundo já ouviu essa frase alguma vez, pelo menos. Nós, seres humanos, somos 70% mais ou menos água. Então, nós somos seres aquáticos, feitos de água. A biologia moderna, eu queria dizer que esse Walter Wendt não é um pastor, tá? Ele é professor, doutor em biologia, tá? Na época em que ele fez essa palestra, ele era o único biólogo do mundo que não acreditava na teoria da evolução, tá? E sabe que tem alguma coisa aí de criacionismo, tudo perfeito demais para ser mero ao acaso, né? Como o Maite dizia, Deus não joga dados. Então, toda a biologia moderna vai dizer que toda fonte de água gera vida. E que toda... não que espontaneamente, né? Mas o que eu quero dizer é que toda a vida, ela tem de base H2O, que é a água, tá? Então, não existe nenhuma espécie de vida que nós conhecemos que não utilize água como sua base. Então, estabelecido aí a relação entre água e vida. Eu já falei para vocês do Gênesis 1 e vamos voltar lá. Em que, primeiro, Deus faz as trevas e sobre as trevas havia só água, né? Então, a base do universo não é nem luz, é água, tá? Porque trevas é ausência de luz. Então, o primeiro que Deus fez foi água, certo? Aí está estabelecido isso. Segundo, ele faz uma expansão e coloca essa água na expansão. Então, aquela coisa lá, muita gente confunde. Entende que a água, a expansão está dentro da água. Sendo que o português correto é uma expansão, ela separa as coisas. Então, a expansão separa as águas. A água foi colocada na expansão. Tem entendido isso? Continuando no Gênesis, ele ainda vai falar assim, disse Deus, produzam as águas abundantemente répteis de alma vivente. Então, é a água que gerou os répteis, certo? E voam as águas sobre a face da expansão do céu. Então, a face é o quê? É o início ali, a atmosfera. Aqui, por um acaso, tem água na atmosfera, né? Então, a gente vê as nuvens. Então, aonde tem água, houve vida, segundo o Gênesis. Agora, eu quero que vocês tenham o Gênesis como literal, tá? Muita gente fala, ah, a Bíblia pode ser metáfora, pode ser literal. Vocês têm que confiar no português. Então, chamam aquele professor lá de português, se você não tem essa... Como eu tenho a oportunidade de ter uma tia, mestre em português, né? Mas, você pergunta lá. Olha, essa frase, ela está sendo literal ou ela está sendo metafórica? Se existirem essas duas possibilidades, você tem que sempre considerar a literal primeiro. Então, muita gente fala, ah, o Gênesis é metáfora, ah, não, é o Apocalipse que é metáfora. Pode ser... Eu vou mostrar pra vocês como tanto no Gênesis pode ter sido literal, como aqui no Apocalipse, nesse versículo, nesses dois versículos que eu vou passar, também podem ser literal, segundo o português. Então, prestem atenção. Apocalipse 17.1 E veio um dos sete anjos que tinham as sete taças e falou comigo, dizendo-me, Vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta. Quem é essa grande prostituta? Eu aconselho ver essa série do Altevejo, que daria pra falar por horas e horas e afins, né? Mas vamos nos ater aqui a água. Que está assentada sobre muitas águas, tá? Então, esse lado mal, né? Como eu vou chamar assim, não vou denominar nesse vídeo, mas esse mal, ele está assentado sobre muitas águas. Então, aonde há água, esse mal tem chances de estar acima sentado, certo? E aí, continuando no Apocalipse 17, já lá pro versículo 15, Ele disse-me, As águas que viste, onde se assenta a prostituta, são povos, multidões, nações e línguas. Então, novamente, aqui. Muita gente acredita que a Terra Plana implica num sistema isolado, mas é o contrário, ele implica em coisas como as estrelas estão muito mais próximas, nesse caso, as águas estão muito mais próximas, com isso implica que há uma possibilidade de vida real. O que que acontece? Os astrônomos atuais, eles dizem que é impossível o contato com UFOs e ETs e essas coisas, por quê? Pelas distâncias estelares, puramente. Então, tem várias entrevistas de astrônomos sobre ufologia, todos eles vão dizer a mesma coisa, vão entrar nesse senso comum. As distâncias são tão enormes, que não é possível que nos tenham contatado até agora. E como eu quero abordar esse tema no meu canal, eu já estou criando aqui, então, uma pavimentação para esse assunto, para entender que a Bíblia se comprova e tem muita gente que pode falar com muito mais gabarito do que eu sobre essa vida que ela diz que vem dessas águas. Tá? Estão entendendo aqui, uma vez por todas. Onde há água, há vida. E no universo inteiro há muita água, há muitas estrelas. E o mais interessante de tudo isso é que está muito próximo. Se os astrônomos soubessem o quanto uma estrela, o Sol ou a Lua estão perto de nós, que eles ficariam de queixos caídos, que eles tenderiam de uma vez por todas, que a vida sim é possível, tendo chegado até nós. Ok? Então, esse também é um outro assunto, sobre falar o que significa essa vida. Mas dizendo que sim, a Bíblia comprova essa possibilidade. E na Bíblia, águas são povos, nações, multidões e línguas. Certo? Então, até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau.